Domingo, tá na hora de contar uma história de um frentista diferente. Eu sou o Luiz Henrique, eu tenho 27 anos, não conheço cantor. E nós vamos dar uma ajudinha pra calibrar esse sonho. Você está no programa, Eliana! Domingo, 3 da tarde. Aqui, elas dão as ordens e eles se viram na cozinha, viu? Dyson, me escuta! Ué! Eliana! Eliana!